Olá, 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 aqui é a Ju e hoje nós vamos trabalhar, vamos fazer uma sessão especial para liberar estresse, cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, nós vamos liberá-lo, soltá-lo, é bom para quem estiver experienciando algum estresse no momento presente, talvez com sintomas desagradáveis do tipo dor de cabeça, fatiga, cansaço, insônia, não conseguir dormir, estou aqui com um ninho, um ninho de passarinho e um palo santo, então nós vamos trabalhar isso, ajudar quem está passando por sintomas chatos, às vezes até ganhando peso, porque o cortisol afeta isso também e nós vamos liberar essa energia, liberar esse hormônio, soltar esse estresse, fortalecer a sua base, o seu interior para que você possa lidar com o estresse de uma forma mais clara, mais leve, mais sábia, inteligente, te dando a força e o poder de decidir o que te afeta ou não, seguir em frente, não deixar ele te paralisar e te prejudicar, se você gosta do meu trabalho, você pode me ajudar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, eu gosto de fazer essas sessões, meditações, sessões de reiki, de healing, de cura, aqui de graça para vocês, e se vocês quiserem me ajudar ainda mais, vocês podem conhecer o meu método, o meu programa de meditação diária, não só meditação, mas outras ferramentas, outras técnicas que estão dentro do método meditação 360, vocês podem clicar aqui embaixo no link, para conhecer e se juntar a mim, para um acompanhamento mais de perto, diário, com curas profundas, para a gente livrar totalmente esse estresse, e ter essa ansiedade, e ter uma vida mais leve, plena, em paz, saudável, feliz, que você merece. Então, vamos acender a nossa vela e decidi a intenção de hoje. Enquanto você olha para a chama da vela, decida a sua intenção para a prática de hoje, para liberar todo sintoma desagradável do estresse, soltar o estresse do seu corpo e trabalhar nos sintomas, dor de cabeça, que você possa sentir, fadiga, sensação de cansaço extremo, burnout, sensação de cansaço por não conseguir dormir, insônia, problemas digestivos que o estresse pode causar, tensão muscular, bocas secas, suor, frio, tremores, sensação de nó na garganta. Agora, vamos trabalhar todo esse acúmulo de estresse, esse acúmulo de cortisol no seu corpo e liberar, 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 liberar. Que toda essa sessão, tudo que for trabalhado aqui, chegue a você para o seu bem maior e da melhor forma possível. O estresse pode nos afetar de diversas maneiras diferentes. Então, de qualquer forma que ele esteja te afetando, que a sessão de hoje te ajude. Olhe para a vela. Vou tentar acender esse palo santo também. Tchau. 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 Eu achei que eu não fosse conseguir acender Acendeu até demais Visualize a sua intenção Escute o som do fogo Cheiro maravilhoso Que lindo Eu achei que eu não fosse conseguir acender Porque ele tem problema pra acender Ele tá meio velho, eu acho Mas ele acendeu e muito Vou deixar ele aqui no cantinho Pra gente começar Nós vamos trabalhar aqui hoje O seu empoderamento A sua motivação A sua coragem A sua energia pra seguir em frente Apesar do estresse Apesar de qualquer problema Você manda Você manda Peço desculpas pela minha voz Eu tô gripada Por isso eu vou falar mais sussurrando hoje Vou usar as conchas Desse colar Pra trabalhar Qualquer dor de cabeça Peso Sensação de Fatiga Assim Às vezes dá assim na testa Nessa região aqui A gente vai trabalhar Pra remover Remover Toda a tensão Toda a dor Dor de cabeça Todos os pensamentos Que ficam acumulados Sabe? Que ficam acumulados Estressando Preocupações 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 A gente vai trabalhar Com as conchas Pra remover Tudo isso Então eu vou soltar Liberar Liberar o estresse Liberar a dor Liberar Soltar esse fluxo Liberar essa energia Fluindo 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 As conchas remetem Ao elemento água Água que flui Traz fluidez Traz movimento Traz limpeza Então a gente vai Liberar Mover Fluir Com essa energia Fluir Com essa dor Pra que você solte Liber Liber Então vou passar Ao redor da sua cabeça No topo da sua cabeça Limpando Fluindo Fluindo Deixe fluir Deixe fluir Removendo qualquer coisa Que te faça estressar rápido Do que te faça se estressar Ansiedade Removendo Removendo a dor de cabeça Na sua têmpora Massageando Sinta essa massagem Na sua cabeça Hoje Você merece Esse momento Massageando a sua outra têmpora Massageando 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 Têmpora 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 Massage Limpando 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 A sua aura Seus pensamentos Aquilo que você não entende Não compreende Vamos limpando 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 Agora A região Limpando Têmpora Essa região Onde você se expressa Onde você guarda Emoção Onde as vezes sente Um nó Aquele nó na garganta Aquela dificuldade Ates vezes até de engolir De respirar É porque essa região da garganta guarda, retém emoções Então vamos liberar qualquer desconforto Qualquer coisa que esteja te pesando nessa região Te prendendo, qualquer emoção que você esteja guardando aí Solte, libere Se expresse, solta, solta, solta Deixe seu pescoço liberando a tensão Agora, atrás da sua cabeça Atrás da sua cabeça Atrás da sua cabeça Chegando na raiz de tudo, de seus pensamentos De todo o mal, de todo o estresse, de toda a ansiedade Limpando, limpando a sua nuca Deixando ir Também seus ombros Soltando o estresse, soltando a tensão Soltando o peso, deixando ir Solte, você não precisa mais disso Deixe, 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 deixe Então vem agora na região do seu estômago Liberando qualquer problema digestivo Qualquer desconforto nessa região Focando nos problemas digestivos Deixando fluir essa energia Fluindo pra baixo, fluindo pra baixo Fazendo seu organismo funcionar perfeitamente Solta, solta pra baixo Seu sistema digestivo funciona Siga, siga seu fluxo Com toda a energia acumulada Com todo o estresse acumulado Solta, deixe fluir E se você identificar qualquer estresse Qualquer sensação de peso, de desconforto Tudo bem Identifique Esse estresse, essa sensação Aceite-a E deixe ela ir Agradeça por ela existir E solte Solte com amor Diga que você não precisa mais dela Diga obrigada Obrigado Não preciso mais de você Eu te vejo Eu te aceito Eu te entendo Sei que você quer me proteger Mas eu te libero agora Deixe Solte Solte com amor e gratidão Com muito carinho E agora no seu rosto Eliminando o cortisol Das regiões onde ele costuma se acumular Vamos liberar a tensão E o cortisol e o estresse do seu rosto Soltando, soltando os linfonodos Soltando Muito bem, muito bem Muito bem Muito bem Agora Vamos usar esse cristal bem calmante Bem relaxante Ao redor do seu corpo Para remover qualquer estresse Qualquer peso Qualquer peso Eu vou passando Ao redor de todo o seu corpo Com sua cabeça Seu rosto Seu rosto Novamente os linfonodos Removendo 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 Soltando Liberando Seus braços Ombros Braços 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 Seu outro braços Seu outro braço Seu outro braço Outro braço As mãos Sua garganta Mais uma vez Soltando Liberando Seu estômago Sua barriga Sua barriga Seu quadril Seus quadris Sua perna Sua outra perna Limpando Limpando Seu terceiro olho Soltando 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 E agora eu vou focar Na palma das suas mãos Que é um local Fácil De se liberar Energia Na palma da mão Então Vou passar aqui Na palma da sua mão direita E na palma da sua mão esquerda Libere Solte Deixe Tá tudo bem Libera esse estresse Ele não faz parte de você Agora Eu vou trazer Este Cristal Esta pedra Esta é a pedra do dinheiro Olha como ele é linda Brilhante Dourada Eu amo essa pedra Acho que ela é minha favorita Uma das E por que que eu trouxe Essa pedra? Porque muitas das vezes A escassez A falta de dinheiro Nos traz estresse A gente fica achando Que não é Estável Falta estabilidade A gente acha que não tem Recurso suficiente A gente acha que não vai dar conta A gente acha que vai ser engolido Pelas responsabilidades Pelas 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 contas Então essa pedra Vem pra te trazer A estabilidade financeira Que você precisa Os recursos financeiros Que você precisa Vamos começar a usar Te preenchendo Preenchendo Todo o seu corpo Todo o seu corpo Com Com os recursos financeiros Que você precisa Com as ideias As ações Que você precisa fazer Pra conquistar Criatividade Criatividade Energia Pra colocar em ação Pra abrir os seus caminhos Pra que tudo Flua da melhor forma possível Te dando Os recursos financeiros Que você precisa As riquezas As ferramentas Tudo que você precisa Já está aí E você está Preenchendo Todo o seu corpo Com todo esse recurso Agora Então Inspira E expira Devagar Preenchendo O seu corpo Com todos esses recursos Inspira E expira Inspira Preenchendo O seu corpo Com toda a segurança E expira Solte Compartilhando Com o mundo O que você tem De melhor Seus serviços As suas habilidades Sua sabedoria Seus dons Suas oportunidades O que você tem De melhor Inspira Deixando entrar A riqueza E expira Soltando O que você tem De melhor Agora Eu vou passar Ao redor De todo o seu corpo Pra Preencher E formar Uma aura Dourada Ao seu redor Uma aura Dourada De riqueza E de prosperidade De recursos Financeiros Imagine um líquido Dourado Também fluindo Por todo o seu corpo Um líquido Dourado Enchendo E nutrindo O seu corpo Com todas Essas riquezas Toda essa prosperidade Que você precisa E deseja Que seus projetos Sejam abençoados Que você sinta Segurança Prosperidade Proteção Por todo o seu corpo Todo o seu corpo Imagine a luz Dourada Preenchendo você E a aura Dourada Ao seu redor E agora Vamos te lembrar Que Você É uma máquina Extraordinária Você é uma máquina Extraordinária E tudo o que chega Até você Tudo o que chega Até você Você Tem o poder De transformar Aí dentro De você Transformar Curar Trabalhar E liberar Isso da melhor Forma possível Se entram Coisas boas Em você Você pode Multiplicar Espalhar Compartilhar Transbordar E se chegam Coisas Não tão Agradáveis Que te causam Estresse Você pode Transformar Você pode Escolher Escolher Como Trabalhar Isso Tá Você pode Você tem Esse poder Você pode Você pode E tudo o que acontece Você pode Escolher Como reagir Independente Do que seja Se seja Se seja Se seja um acontecimento Ruim Uma pessoa Que chega Na sua vida Que te Causa Estresse Você pode Escolher Como reagir A isso Você Manda Você Você pode Mandar Isso Embora E focar Em outras Coisas Focar Em algo Legal Em uma Pessoa Legal Em um Acontecimento Legal E liberar Você pode Identificar Aquilo que Você acha Que vai te Causar Estresse E você Pode Liberar Deixar E soltar Você Tem O poder Ninguém Manda Em você Você Manda Em você Você Manda No seu corpo Você Tem o poder De deixar Ou não As coisas Te afetarem Tá Eu vou Usar uma luz Agora Siga Essa luz Se você Desejar Ficar Com os olhos Fechados Pode Fechar Os olhos E aí Você vai Imaginar Que está Seguindo A luz De um lado Para o outro De um lado Para o outro De um lado Para o outro A gente vai Fazer isso Para equilibrar A sua Energia Tá Então Olha aqui E siga A luz Siga A luz Para lá Para lá E para cá Para lá E para cá De um lado Para o outro De um lado Para o outro De um lado Para o outro Siga Siga a luz Para lá Para lá E para cá Para lá E para cá Para lá E para cá Muito bem Dissolve 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 Essa energia Dissolve Dissolve Deixe Dissolve E deixe o cristal Limpar Limpando E dissolvendo Limpando E dissolvendo Limpando E dissolvendo Você merece Se livrar e focar no melhor, no positivo, no que é melhor pra você Você merece, você merece Agora, eu vou usar a luz sozinha E você vai seguir enquanto eu desenho o sinal de infinito Harmonizando o seu corpo, harmonizando a sua energia Harmonizando o seu fluxo interno Removendo o excesso de cortisol E equilibrando os seus hormônios, equilibrando o seu organismo E equilibrando você como um todo, a sua aura Siga a luz Siga a luz azul e deixe ela harmonizar os seus hormônios Harmonizar o seu corpo Harmonizar a sua mente, seus pensamentos Suas preocupações Eliminando Soldando, deixando ir Deixe a luz Equilibrar você de dentro pra fora Tchum la-do-brú-ü-ü-u-u-tru Tchum la-do-brú-ü-u-tru Deixando-se equilibrar Deixando-se limpar Você é quem manda, hein? Não se esqueça, meu Você não deixa a energia negativa se acumular Você não permite que o estresse causa tanto mal Para você e para o seu corpo Você libera ele Você identifica e deixa ele embora Diga para ele que você não precisa mais dele Você já sabe o que precisa ser melhorado na sua vida Você já tem os recursos que você precisa Você já tem a sabedoria A energia Tudo, 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 tudo Tudo que você precisa, você já tem Então você libera, libera Não deixa que ele continue em você Você escolhe manter a sua saúde O seu equilíbrio O seu bem-estar A sua paz A sua paz A sua paz Ninguém pode tirar a sua paz de você Nenhum acontecimento tem o poder de tirar a sua paz Nenhuma pessoa tem o poder ou o direito de tirar a sua paz Você é dono da sua paz Você é dono do seu corpo Nada vai afetar a sua saúde Nada nem ninguém tem o poder de afetar a sua saúde Você é dono da sua saúde E do seu bem-estar E do seu equilíbrio Agora eu tenho um pincel Para limpar qualquer estresse Que ficou Qualquer estresse Que tenha perdurado Tá? E eu vou limpar Para você Limpando 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 qualquer estresse que tenha restado Qualquer pensamento e preocupação que tenha ficado E te trazendo clareza Paz A paz de espírito e a clareza e a serenidade De saber que você tem tudo dentro de você Tudo que você precisa Está aí Limpando, limpando os resíduos, limpando os resíduos Qualquer resíduo que tenha se acumulado Que tenha ficado sem ser bem-vindo Sem ser chamado Tira, 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 tira Limpa, 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 limpa Limpa, 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 limpa Tira, tira Deixe, 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 deixe Eliminando, eliminando, limpando, limpando Você merece essa paz Você merece essa plenitude Você merece essa serenidade Você merece esse bem-estar Essa saúde Essa felicidade Você merece, você merece 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 Você merece